Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália Áurea. Então, hoje vamos fazer a aula 1 de Fisiologia da Voz. Eu tô muito feliz de começar esse curso com vocês, tô muito satisfeita, é algo que eu sempre quis fazer e por algum motivo eu não sei por que não deu certo, mas agora vai dar, né não? Então, vamos lá. Hoje, a aula de hoje é sobre o nariz, tá? Então, antes deixa eu explicar algumas coisas, tá bom? Então, a aula de Fisiologia da Voz, ela tem muitas partes, ok? E eu vou sempre tentar disponibilizar pra vocês também um material em PDF, que a gente consiga ter um acesso também escrito a tudo isso, tá bom? Pra facilitar a nossa vida. Nessa semana, o nosso trabalho vai ser sobre os órgãos respiratórios, tá bom? E tem muitos órgãos respiratórios, então a gente vai começar pelo nariz. Eu gosto muito do nariz, eu acho que é uma das coisas mais importantes do canto e a gente geralmente subestima bastante, né? Então, vou misturar um assunto aqui agora sobre uma matéria chamada acústica, que tem na Física, né? E essa matéria acústica, ela é muito importante pra gente saber do que se trata o som, né? Então, o som, basicamente, você fala assim, mas o que é o som? É o ar vibrando? Que parada é essa, né? Então, de acordo com a Física, existe uma definição do que é o som. Então, o som é uma vibração que necessita de uma matéria sólida pra vibrar. Então, por que que a gente tem o piano e o piano tem as cordinhas, a gente tem essa caixa ao redor? Ai, deve ser pra não sujar. Não. É porque quando eu bato o martelinho, né, do piano na corda, ele vibra. Mas ele não tem como conseguir uma projeção ou não tem como eu ouvir o som dele perfeitamente se ele não tiver a caixa ao redor que vai vibrar e reverberar este som. Por que eu estou explicando isso? Porque nessa matéria específica, né, que a gente vai falar de Fisiologia da Voz, nós temos que considerar que para que o som seja ouvido, eu preciso de uma matéria sólida em que esse som possa vibrar, em que esse som aqui. Vocês já devem ter visto alguma pessoa que fez traqueostomia, ou que fez aquelas cirurgias, né, que a pessoa, tipo, tem que cortar aqui e aí ela usa um microfoninho aqui, né? Porque por algum motivo que eu não saberia explicar agora tecnicamente, esse som não pode ser enviado pra parte de cima da cabeça. Então, ele põe um microfoninho aqui, pra quê? Pra amplificar o som que você produz aqui na prega vocal. Então, você fala, Nath, então o som é produzido aqui, mas como que eu sei? Como que eu ouço o som? Por que que eu ouço esse som que sai daqui muito melhor se eu não tenho aqui uma traqueostomia, ou não tenho um microfoninho aqui, digamos assim? Por que que eu ouço tão bem? Ora, porque o som é produzido aqui e enviado pra parte de cima da cabeça, onde nós temos uma quantidade absurda de ossos, né? E esses ossos reverberam o som. Então, vamos pensar que aqui é a corda do piano, né? O ar é o martelinho que bate, tum, na corda. E a caixa do piano é a minha cabeça. Então, vou mostrar aqui pra vocês uma cabeça, né? Então, vocês têm aqui uma quantidade absurda de ossos. Então, eu queria mostrar pra vocês, como a gente estava falando que a aula de hoje é sobre o nariz, né? Aqui, como a gente tem muito osso no nariz, né? Então, a gente tem essa cavidade aqui e a gente tem, ó, uma pequena protuberância aqui, né? Que é aqui em cima, que é a parte do osso. Daqui em diante, dizem que é cartilagem. Que são ossos misturados, vamos pensar assim, tá bom? Então, eu queria que vocês vissem que não só da parte de fora a gente tem osso, como nessa parte de dentro também. E tem um osso central que divide as fostas nasais. Por que é tão importante a gente saber isso? Porque o nariz é usado pra cantar também, tá? Então, o nariz, além de ele ter uma função de filtrar o ar, né? Tem toda essa questão. Tem um monte de outras funções que eu queria dividir com vocês. Que eu acho uma das coisas mais legais do universo, tá? Então, vou mostrar um outro esquema aqui pra vocês, que eu gosto demais. E nesse esquema, aqui a gente tem o nariz já mostrado, digamos assim, do ponto de vista muscular, tá? Então, tem uma parte aqui que a gente tá vendo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Então, isso aqui é o rosto, né? E aqui é o nariz, tá? Então, a parte de dentro. O nariz é uma estrutura extremamente complexa, né? Cada dia que a gente estuda mais, que eu estudo mais sobre fisiologia da voz, mais eu sou grata a Deus, ao universo, né? Pela formação de tantas coisas incríveis. Então, essa complexidade nós vamos ver hoje em toda a sua exuberância, tá? Então, essa parte aqui de dentro, que vocês estão vendo, tá? Elas são chamadas as conchas nasais. As conchas nasais são estruturas que servem para filtrar o ar e aquecer o ar, tá? Quando a gente canta, em geral, nós puxamos o ar aqui pelo nariz, né? Se a gente vai fazer uma inspiração nasal, porque tem vários tipos de inspiração. Mas se a gente vai fazer uma inspiração nasal, a gente puxa o ar pelo nariz e, geralmente, ele vem aqui na primeira concha nasal ou segunda. Quando você puxa o ar desta forma, né? Quando você inspira desse jeito, você vai abaixar o palato mole, que é essa estrutura aqui. Nós vamos chegar lá em algum momento, vamos ter um capítulo só para o palato mole. Então, se eu inspiro, né? E faço dessa forma assim, ó. Vocês observam que um monte de estruturas aqui começam a entrar em ação, né? Porque elas estão sugando ali o ar e estão puxando nessa direção, ok? Aí você fala, Nath, mas se tem três conchas nasais, por que a gente inspira nessas aqui? Então, tipo, as três conchas nasais têm funções, ok? Então, as duas primeiras têm essa função de puxar o ar e trazer ele rápido para baixo, ó. Tá? E a gente tem a terceira concha nasal, que é aí que eu queria chegar. A terceira concha nasal é onde está localizada, localizada, né? A nossa capacidade de perceber o cheiro, tá? São as células que têm mais sensibilidade ali, elas que captam o perfume ou aquilo que não é tão perfumado. Então, vamos pensar o odor ou o olor das coisas, ok? Então, nessa terceira concha nasal, é muito difícil, né, chegar nessa estrutura, é muito difícil chegar nesse lugar. A única forma é, se você imagina um perfume. Então, digamos que você vai na loja, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos e eu estou dando para vocês agora, também. Que também serão meus alunos. Então, você vai numa loja e pede lá para mim, ah, eu queria experimentar esse perfume aqui. E aí, ela pega e espirra num papelzinho e aí você faz assim. Quando você faz assim, imediatamente, o que você sente? O cheiro do álcool. Bem rápido, né? Agora, se você afasta um pouquinho e faz assim, ó. O que que acontece? Você sente o cheiro do perfume. Da mesma forma, se você chega na casa da sua mãe e ela está fazendo uma comida e você faz assim, ó. Mãe, o que você está cozinhando? Nossa, que cheiro bom. Observe o que aconteceu com a minha estrutura do meu nariz na hora que eu pensei no perfume. Eu alarguei aqui, ó. Né? Então, vamos pensar comigo. Nossa, que cheiro bom. É feijoada isso? A gente faz assim e abre o olho. Olha que interessante. É um reflexo humano, tá? Por quê? Porque nós já sabemos, o nosso corpo sabe. Você esteja consciente ou não, o seu corpo sabe que é na terceira concha nasal que fica o cheiro. Então, ele vai usar todas as estruturas do rosto para acessar esse lugar. Combinado? Por que nós queremos acessar a terceira concha nasal? Qual o nosso interesse? Muitos, tá? Quando a gente acessa essa terceira concha nasal, em geral, os canais do nariz se alargam. E você tem um acesso mais fácil às cavidades de ressonância que ficam aqui e aqui, tá? Então, leva um tempo até a gente aprender a alargar as narinas corretamente, alargar os canais nasais aqui dentro. Não é algo fácil, tá? Mas, com persistência, tudo é alcançável, tá? E a gente pode alcançar quase tudo que a gente quer. Combinado? Então, quando você pensa nessa estrutura aqui, olha, veja bem que ela tá perto dessas esfenoides, que também são canais que são usados para a ressonância e para a vibração e potencialização do som e da voz, né? Como um todo. Então, o nariz tem essa maravilhosa concha nasal que levanta todas as estruturas, inclusive palato mole. Então, às vezes, a gente vai cantar e o som da gente tá meio caído, sabe? E a gente não sabe o porquê. Você fala, nossa, mas eu tô tentando aqui deixar ele mais alto. Ora, se a gente não gruda o som numa estrutura mais alta, se a gente não inspira e tem a sensação, né, dessa terceira concha nasal, dificilmente o som vai ficar grudado aqui nos seus ressonadores. Ele vai cair. Vai cair o tempo inteiro, tá? Então, a melhor forma da gente usar o nariz e a razão de eu estar fazendo toda essa explicação sobre o nariz é pra deixar claro pra vocês a importância da gente saber usar. e imaginar bem essa estrutura. Além dessa estrutura, eu vou deixar um vídeo aqui, um vídeo não, uma foto aqui pra vocês, pra vocês verem como que funciona a parte dessas conchas nasais vistas deste panorama. Então, a gente viu aqui desse panorama, né, aqui, e agora a gente vai ver de frente, tá? Então, eu vou deixar aqui, vamos ver... Quando a gente vê essa estrutura, vocês viram que a gente tem a primeira concha nasal, ela não é ligada de forma alguma aos ressonadores. Daí a gente tem a segunda concha nasal, que é ligada aos primeiros ressonadores aqui. E a gente tem a terceira concha nasal, que tem um caninho que liga nesses ressonadores. Aí você fala, aham, então agora descobri por quê e como é que o catarro da sinusite, né, o catarro do nariz vira sinusite. Entende? Porque tem um caninho que leva esse catarro pra lá. Tá entendendo? Então, esse caninho a gente usa também pra cantar. Então, esses são chamados os canais nasais. Então, o nariz, ele tem várias estruturas, observam? Então, a gente tem esse osso aqui, tem o septo nasal, que é esse osso que divide as narinas, né, as fossas nasais, ele divide. Então, o ar e o som, eles passam por ali e vibram também, ou seja, é uma estrutura extremamente rica. Você tem as conchas nasais, que são feitas de um material extremamente fofo. Então, ele também filtra o som, ajuda pra o som não ficar tão ardido, né, e tal. Eu que sei muito bem de voz ardida, a minha é super. Então, quando a gente coloca o som nas conchas nasais, quando a gente tenta posicionar o som nessa região, o som fica incrivelmente mais macio. E ele não perde projeção, nem potência e nem perde harmônicos agudos. Muito pelo contrário, fica muito mais rico. Então, uma das coisas que a gente faz quando está cantando, é usar essa estrutura conscientemente, tá? Então, além de a gente saber inspirar corretamente pelo nariz, tentando acessar essa terceira concha nasal que está aqui na região perto dos olhos, eu preciso alargar as narinas e preciso puxar o ar lá pra dentro, tá? Levantar o máximo que eu posso. E quando eu estiver cantando, o alargamento desses canais nasais que a gente viu agora nessa imagem, ele também é fundamental. Porque se eles estão abertos, eu consigo, na hora de soltar o som, na hora de cantar, de dar expiração, consigo jogar o som lá. Então, é um outro processo complicadíssimo, né? Eu acho complicado. Há quem diga assim, não, é uma coisa super fácil. Amém. Que bom que pra você é fácil. Pra mim, nunca foi. Né? Tenho trabalhado aí arduamente pra colocar o som nessa posição. É necessário bastante consciência. Então, por isso que uma das tarefas que eu queria dar pra vocês é vocês desenharem o nariz de todas as suas perspectivas, tá? Então, desenhar do ponto de vista ósseo, pra ter consciência quantos ossos e quais são os ossos que tem ali. E como eu posso enganchar o som naquele osso que precisa vibrar aquela estrutura. Estar consciente das conchas nasais, como eu falei, também quantas são, como são, percebê-las, né? E além disso, estar consciente dos canais nasais. Como que eles funcionam, tá? Então, toda essa conscientização bem clara de como é que funciona o nariz vai trazer pra gente uma riqueza muito grande pra quando a gente for fazer qualquer movimento, qualquer som, a gente tem claro na nossa mente qual a imagem, como é que ela é, como ela funciona. Porque não só eu vi num vídeo e ouvi a Nath falar, como desenhei com a minha mãozinha lá, peguei, copiei, pintei, fiz alguma coisa que me ajudou a fixar. Então, o seu trabalho é esse, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito da aula sobre o nariz. É uma aula curta pra gente não ficar, sabe, exagerando demais nessa questão de função do nariz, ok? Mas apenas pra vocês terem conhecimento e se apropriarem desse conhecimento na hora de cantar. Combinado? Então, um beijo muito grande. Até a próxima aula!